relação com esses jovens são jovens acolhidos os jovens usuários de substâncias psicoativas múltiplas substâncias e trabalha com redução de danos tem a questão da luta anti-manicomial então a arte está sempre presente sempre na rede tem um profissional que é envolvido com a arte um grafiteiro e da arte do hip hop isso que eu acho massa ou mano você já te troubei no rolê e tal e aí a gente vai potencializando os adolescentes meu escuta esse som aqui porque a geração deles desses jovens a geração do funk a geração do trap e tal eu vou mostrando também aqui ó não existe tudo isso é muito fora tá ligado é linguagem da geração de você mas também tem essa daqui tá o nosso tio da hora você então teve um episódio que eu vou contar aqui a sexta que foi tem um adolescente que ele chegou né para ser acolhido nesse equipamento de trabalho e ele ele falou na rua que mexer no computador lá que o computador para eles acessarem ele sentou lá e no YouTube já fica a salvar o meus clipes da música né assim e eu tava sentada do lado dele ele viu clipe leva para mim viu clipe ele meu cara parece com você esse cara que tá cantando no clipe parece com você eu falei cara vou lembrar que o dia que eu falei não é que parece mesmo eu quero ficar uma moça então é isso a gente vai lutando da arte né como um despertar assim velhos e aí eu falei não assim sou eu mas você não é rico você não tem esse critério você tem que ser que você tem que se fazer a arte sabe tem que se dedicar com amor é a sua verdade a sua verdade a sua verdade é o que você vai deixar para o mundo né eu sempre falo que fazer a arte é o que eu vou deixar de continuidade quando tiver mais aqui né e qual ancestral que eu vou querer ser qual ancestral que eu vou querer ser então é isso eu faço as minhas letras com esse comprometimento para isso hoje eu sou pai né eu tenho uma vivência no rap então que que meus netos vão falar o meu vou fazer essas músicas aqui não que maravilhoso né eu penso muito nessa projeção de futuro assim porque porque é o que eu vou deixar meu legado uma história né o que vai ser contado em biografia né o que um dia eu vim no podcast tava falando sobre isso é o que é o ancestral que eu quero ser eu conheço muito pesado isso né olha eu coloco uma responsa ali na tua caminhada né porque a gente é muito imediatista e materialista e o que que vamos deixar vamos deixar uma casa não deixar não sei o que óbvio né toda a estrutura é bem-vinda porque todos merecem viver na cidade capitalista é e todos merecem sim ter um um abrigo ter uma casa né viver ali nas condições em boas condições mas é pesado isso que você falou agora que o ancestral eu vou ser né qual é o legado enquanto ser humano eu vou deixar a galera não reflete sobre isso não reflete hoje nós estamos aqui mas amanhã nós seremos ancestrais de quem vai quem vier né a gente vai ser o o ancestral assim como a gente já busca no passado né e se a gente não não entendeu o passado a gente não consegue dar passos futuros então a gente tem que tem muitos provérbios africanos que eu gosto de ler que eles refletem sobre a questão do tempo a questão do nosso protagonismo das nossas responsabilidades enquanto estamos aqui nessa passagem enquanto estamos aqui e o hip hop para mim é isso é espiritualidade sim cada cada mais velho que faz a passagem tipo ver o que morre que tal né em corpo eu fico muito triste meu caramba mais um pedacinho da história que que foi francamente com tainan franco